Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Vittencourt pelo Visão do Estrategista. A gente está hoje para fazer um comentário sobre análise do primeiro trimestre de 2021 da LOG. Está novamente a mesma coisa de sempre, está uma operação muito alinhada, como sempre, respondendo ali da forma que a gente espera, então nada mais do que o esperado. A empresa opera com gestão de propriedades logísticas, basicamente galpões modulares, desculpa, tem uma parte de administração de galpões que presta serviço para eles mesmos e para terceiros. De qualquer forma, é uma área muito pequena, mas é uma área que está expandindo. Não faltam vídeos aqui embaixo na descrição sobre o ativo. É um ativo que eu acompanho desde o spin-off da MRV, então é algo que paulatinamente a gente vem acompanhando ali. Tem todo o desenvolvimento da tese, paulatinamente, passo a passo. Está super interessante para quem quiser justamente conhecer o ativo mais a fundo e a evolução que ele vê até aqui. Até para ter uma compreensão melhor da gestão e de como eles operam. Para mim é a operação no-brainer, está uma operação muito alinhada. disparada a operação mais fácil de analisar do portfólio, a operação que dá zero a contestar aqui. A empresa tem ali nos pontos de, justamente, tese de investimento, a consistência, a consistente melhoria da operação. Na verdade, não é um ponto da tese ali ainda, mas a gente está chegando lá. A empresa vem em consistente melhoria, me empolguei, fiquei feliz, empolgado aqui. E aí, confirmando justamente a tese de investimento a cada trimestre, que são aí sim os quatro pontos. O primeiro deles, o crescimento robusto. E aí a gente vai ver isso aí quando a gente passar pelo do 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 do. O segundo, o endividamento alinhado com a estratégia, que é algo que a gente não via no trimestre passado. O endividamento estava bem abaixo do esperado. E a alavancagem com retorno a níveis mais altos é algo que eu vejo como positivo. Como comentado no vídeo anterior, é algo que eu gostaria de ver para justamente a gente poder explorar um pouco mais esse custo mais baixo de endividamento para a expansão mais agressiva nesse momento. A gente vai ver isso mais à frente, analisado ponto a ponto. Então volta a ter relevância na tese, é algo que a gente comentou, a possibilidade de retirar se continuasse com aqueles níveis de endividamento muito baixos. A estabilidade operacional é outro ponto bem importante, bem positivo, mas mais discreto da operação. Ali a gente trata de práticas de negócio, a manutenção da relação de longo prazo com clientes, que é algo bem positivo, reflete na operação, mas a gente não consegue propriamente ver em números. A modularidade dos galpões, que tornam eles mais adaptáveis, mais dinâmicos para operações diferentes. O foco em áreas fora de grandes centros, que justamente torna eles aqui uma opção mais do que necessária para áreas que fogem São Paulo, Rio de Janeiro e grandes centros. A reciclagem dos ativos é o quarto ponto, através de fundo de investimento imobiliário, a gente comenta isso há bastante tempo, várias análises comentadas, retirando ativos que para eles não são mais os mais interessantes e relocando em fundo de investimento, vendendo para fundo de investimento, geralmente com um ganho considerável. E a gente vê essa novidade bem recente, que saiu essa semana, da venda deles, de mais uma operação para mais um fundo de investimento, como na tela. Dando continuidade a esse processo, eu vejo como bem positivo, é algo que a gente vê paulatinamente, essa reciclagem ali ajudando a operação a ficar cada vez mais alinhada. Isso nos rende novamente uma continuidade sem emoção, uma análise sucinta, como vocês podem ver pela minha voz, tranquila e contínua, como sempre. A operação entrega ali constantemente o esperado, então basicamente aqui é muito, muito tranquilo, a gente vai para os dados, mas é muito mais um acompanhamento. O projeto, todos por 1.4, teve uma mudança, na última análise a gente viu essa mudança lá representada, um aumento de 40% no projeto de entrega até 2024. Bem positivo justamente a empresa vendo a capacidade que eles têm de expansão e a demanda mais agressiva por um bom tempo. A aquisição de dandibank já feita na tela, a gente pode ver que está um crescimento bem agressivo. Na sequência, o ABL total da log e a evolução com o potencial, a expansão consistente é uma constante na operação. Então assim, nada mais do que esperado. Na sequência, a gente vê a localização geográfica dessa operação, justamente para dar um pouco mais de cor, lembrando sempre que eles ficam ali fora dos polos mais demandados. Então é porque eles têm conseguido cada vez mais, inclusive como falado na teleconferência, fazer ali negociação de terreno, até através de permuta. De uma forma bem vantajosa financeiramente, a vacância e cronograma de vencimentos dos contratos continuam muito positivos. A vacância, a gente vê ali com uma redução de 3% no quarto trimestre de 2020, o período anterior, para 2,6%. Então uma volta a níveis muito, ridiculamente baixos, já eram baixos, mas ainda assim espremendo cada vez mais. O cronograma de vencimento dos contratos com 79,2% acima de 12 meses, isso quando eu falo por receita. Então bem positivo, tem aí bastante tempo contratado já. E demonstração consistente da capacidade da empresa de renegociar e realocar espaço. Tanto renegociar com o cliente que fica ali e acaba renovando essa contratação, quanto de realocar esse espaço de forma rápida para novos clientes, quando de fato não tem o que renovar, a operação mudou, não tem por que continuar ali. A inadimplência é mantida nos últimos 12 meses em 0,2%, virtualmente zero. Esse 0,2% é basicamente o respeito pela possibilidade de ter algum tipo de inadimplência, mas não é provavelmente algo relevante. A base de clientes se mantém bem diversificada, isso cada vez mais a gente vê bem vinculada ao e-commerce. Já tem alguns trimestres que a gente acompanha isso, eles cada vez mais vinculados. E eu não vejo, sempre gosto de repetir, não vejo como problema, não é uma fase o e-commerce, é justamente sim um novo normal. Então não é como se eles estão ficando muito dependentes de e-commerce e depois vai passar. Eu não acho que vai passar, eu acho que é justamente uma continuidade nisso, estruturalmente essa mudança. O do diligence, mais do mesmo, extremamente consistente, como comentado. Eu sei que fica chato na análise, mas a vontade que dá aqui é de gravar e botar no repeat, no repetir ali com os números mudando, porque é muito, muito positivo. E é isso que eu espero do investimento, justamente eu tenho uma capacidade de previsibilidade de ir para onde ele está indo e ele simplesmente fazer aquilo como um reloginho. A receita de operação alíquida com um crescimento de 8,1% em year-year, um delta mais forte do que o mesmo período do ano anterior. Então quarto trimestre de 2020 versus quarto trimestre de 2019, teve um crescimento menor do que esse agora. Então o EBITDA proveniente de atividade de locação, sempre o que ela faz como cerne da operação, não quero saber o que foge ali da operação dela, com um crescimento de 12,6%. A margem muito forte em 81,5% versus 78,3% no mesmo período do ano passado. Já o FFO e o lucro líquido continuam com um crescimento novamente muito agressivo. Falei isso 300 vezes, toda análise é a mesma coisa. A gente vê ali o Funds from Operations, que nada mais é do que a forma de medir fluxo de caixa nesse tipo de operação de gestão de propriedade, com um crescimento de 64,3%, muito agressivo, verso o mesmo período do ano passado. A margem vai a 76,8% versus 50,5% no mesmo período do ano passado, que já era uma margem consideravelmente grande. O lucro líquido com um crescimento de 64,9%, quase 65, e a margem indo para 76,3% versus o 50% do mesmo período do ano passado. Claramente um resultado muito positivo, como sempre, não exige muito para perceber que aqui é uma operação que gira muito redonda, que é muito positiva. É só basicamente pegar o uísque, sentar e assistir a operação evoluindo paulatinamente, trimestre a trimestre. É algo bem tranquilo, algo bem positivo, que hoje a gente está vendo, inclusive, respondendo mais agressivamente no preço. O preço tem baqueado, geralmente, mas eu estou justamente focado no médio e longo prazo, desde o começo da operação, não é algo que me incomoda. A alavancagem volta a subir, aproveitando o espaço justamente para a agressividade, dado o Euron Cost, o custo que eu tenho dos projetos que eu estou construindo, versus o custo que eu tenho, o ganho que eu tenho com os projetos que eu estou construindo, versus o custo que eu tenho de alavancagem para fazer aquilo, torna muito atrativo esse tipo de crescimento mais agressivo. A dívida líquida sobre bígida vai para 1,3 vezes, está bem tranquilo, mas é versus aquele 0,5 do período passado, que eu achei um pouco mal aproveitado ali, podendo expandir mais agressivamente através de alavancagem, conforme comentado no quarto trimestre de 2020. O custo da dívida teve um leve aumento, nada que preocupe, mas, novamente, é sempre bom a gente acompanhar, é sempre bom a gente estar olhando, é sempre bom a gente estar ali prestando atenção nesse tipo de coisa, e a dívida líquida sobre o PL é apenas a título de curiosidade, para a gente avaliar, não é propriamente a medida que eu acho mais relevante nesse ponto aqui, nesse tipo de operação, em 2,8%, muito leve. A minha posição está aqui do lado, como vocês podem ver, bem tranquilo, e vejo aí um médio e longo prazo muito positivo, acho que tem muito para responder ainda a operação, paulatinamente ela deve ir melhorando. A gente tem aí um projeto de longo prazo bem interessante da empresa, que está crescendo agressivamente, e deve atingir aí um tamanho consideravelmente maior. Não só isso, a operação é um no-brainer, feijão com arroz, basicamente previsível e consistente, o que parece besteira, mas é bem positivo. A gestão tem um ótimo planejamento e mais do que isso, executa de uma forma muito boa, muito concisa, muito estratégica e sempre acertando no olho do negócio. E a empresa preparada para tirar proveito desse novo momento de crescimento de e-commerce, de necessidade de pontos de distribuição mais localizados próximo do cliente, especialmente para ajudar naquele last mile, naquela milha final, naquele último quilômetro. Longo prazo muito positivo, muito espaço para crescimento, obviamente, o setor de logística está bem agressivo, a gente vê isso representado, inclusive, pela demanda mais alta que tem por fundo de investimento imobiliário, que tenha vínculo com logística, eu prefiro operar por esse tipo de operação aqui, mas não deixa de ser um indicativo positivo, ainda mais com o aumento dos planos de expansão que foi feito no trimestre passado, do todos por 1 para todos por 1.4, um aumento considerável na quantidade de área bruta alocável, que deve ser criado até 2024, e o uso mais racional da alavancagem é algo que eu vejo como muito positivo, como dar um espaço maior ainda para a gente crescer e aproveitar essa operação mais de longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvida. E vale lembrar que quem aprende a peça bolsa opera com um belo detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.